Se eu tivesse que resumir toda, como eu estava falando, toda essa uma hora e meia, duas horas que nós vamos conversar aqui em um minuto, eu teria duas dicas apenas para dar. Duas dicas muito simples, bem simples e super importantes. Diria que são as únicas dicas super importantes e incontestáveis que não se contestam. Porque várias regras que a gente for ver aí em cursos, em livros de escrita, várias regras são incontestáveis. Vai aparecer alguém, algum escritor, que vai burlar aquela regra, vai dizer, olha, eu fiz diferente. Agora essas duas não há burla, não tem como burlar. A primeira é ler muito. Ler muito, 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 muito. E a segunda, escrever. Escrever muito, muito, muito. Um pré-requisito fundamental para o escritor é a leitura. Sem a leitura não há como escrever, não há como ser um escritor. E o que ler, como ler, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Indicação aqui de gêneros, autores também. Ler é o primeiro requisito e escrever. Praticar, 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 escrever, escrever. Seriam as duas dicas fundamentais. E aí, fora essas duas, há vários outros métodos, guias. E aí, fora essas duas, há vários outros métodos. E aí, fora essas duas, há vários outros métodos. E aí, fora essas duas, há vários outros métodos.